Lente que embaça com a máscara. Eu estou aqui para te mostrar uma lente com anti-embaçante que eu troquei, coloquei aqui, este olho aqui tem anti-embaçante e este outro não tem. Vou mostrar de novo aqui. Olha lá, um embaça e o outro não. O anti-embaçante quer dizer que ele não embaça de jeito nenhum? Não, ele acaba embaçando assim. Quando eu estou com a máscara Está vendo? Um acaba embaçando muito mais que o outro. Às vezes é muita umidade, embaça um pouquinho, mas logo ele volta. Esta lente aqui que eu fiz é uma lente HB com proteção de luz azul, blue light e também com anti-embaçante. Esta aqui não tem. Então nessa época de pandemia eu troquei aqui o óculos porque estava me incomodando essa situação de embaçar da gente usar máscara todos os dias. É uma lente bacana. Além da proteção de luz azul, tem este anti-embaçante. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Existem outras marcas com anti-embaçante e nessa época de pandemia realmente vale a pena. Procura a tua ótica, procure alguém que saiba te orientar. Um grande abraço.